A pesquisa foi analisada no quadro Goiás, o futuro é agora, do Goiás Record, com a ajuda do cientista político Bruno Soler. Para o governo, os dados mostram em primeiro lugar o senador Ronaldo Caiado, do DEM, com 35% dos votos. Em segundo, o atual governador Zé Eliton, do PSDB, com 17%. Em terceiro, o deputado federal Daniel Villela, do MDB, com 7%. Na quarta posição, a professora Kátia Maria, do PT, com 3%. A pesquisa aponta ainda Wesley Garcia, do PSOL, com 1%, e Edson Brás, da Rede, que não pontuou. Na comparação com a primeira rodada, feita em junho, o senador Ronaldo Caiado apresentava 37% das intenções de votos. Agora aparece com 35%, uma queda de 2%. O governador Zé Eliton cresceu 2 pontos percentuais, subindo de 15% para 17%. Daniel Villela também cresceu, passando de 5% para 7% da preferência do eleitorado. Kátia Maria e Wesley Garcia permanecem com os mesmos percentuais da última pesquisa. Ela com 3% e ele com 1%. E a tendência do senador Caiado é uma tendência de queda, que a gente tem visto já desde uma primeira pesquisa que a gente tinha comparado no programa anterior, que ele caía de 50 pontos para esses 37, agora caem mais 2 pontos. E a tendência do governador Zé Eliton é de uma subida. O Daniel Villela também sobe um pouquinho e eu acho que isso está muito associado, primeiro, a um começo de definição dos indecisos, e ainda tem mais uma coisa que a gente vai ver no próximo quadro, que é uma melhora na avaliação do governo estadual. O número de indecisos caiu de 19% para 17%. São só dois pontos percentuais? É pouca coisa ou significa alguma coisa mesmo? Ainda é pouca coisa, né? A gente está ainda tendo três meses aí do processo eleitoral, as pessoas ainda estão definidas. Mas eu acho que tem muito a ver, quando a gente cruza os dados da pesquisa, tem muito a ver com o maior conhecimento da população de quem é o governador Zé Eliton. As pessoas ainda não sabiam muito quem é o governador, muitos anos de um mesmo governador, daí surge um governador novo e as pessoas estão se adaptando a esse novo nome. A pesquisa também avaliou a aprovação do governo. Em junho era de 44% e subiu para 49% em julho. A reprovação também cresceu um ponto percentual. O número de eleitores que não sabia avaliar caiu seis pontos, de 21 para 15%. Desses 21 que caem para 15 que não sabiam avaliar, são seis pontos, cinco estão aprovando o governo e um reprovando. Portanto, uma tendência interessante para o atual mandatário aqui do Estado. A pesquisa também quis saber a preferência de homens e mulheres para o governo. Os dados mostram que 46% dos homens e 28% das mulheres votam em Ronaldo Caiado. A distância entre o gênero e outro chega a 18%. Zé Eliton tem 19% dos votos femininos e 14% dos votos masculinos. Já Daniel Vilela tem a preferência de 7%, tanto de homens quanto de mulheres. Quando a gente faz o grupo qualitativo, você percebe, principalmente entre as mulheres mais jovens, uma rejeição grande a esse tipo de candidato. Os candidatos mais viris, mais fortes, até mais truculentos, vamos dizer esse nome. Eu não gosto de chamar muito assim, mas é a forma, né? Na corrida ao Senado, em primeiro lugar, aparece o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, com 26%. Em segundo está o vereador Jorge Cajuru, do PRP, com 22%. Em terceiro, a senadora Lúcia Vânia, do PSB, com 19% da intenção de votos. Demóstenes Torres e Vanderlan Cardoso, tem 7%. Vilmar Rocha tem 6%, Wilder Moraes, 5%, Pedro Chaves e Luiz César Bueno, 3% dos votos. Agenor Mariano, 2% e Fabrício Rosa e Luana Baldi não pontuaram. Na comparação com junho, Marconi Perillo cresceu 3%. Jorge Cajuru passou de 19% para 22% e Lucia Vânia caiu de 22% para 19% dos votos. A desistência de Demóstenes Torres influenciou. As pessoas que votavam no Demóstenes como primeira opção, normalmente tinham como segunda opção Marconi Perillo. E daí, quando sai o Demóstenes, acabam já optando como primeira opção Marconi Perillo. A pesquisa mostra ainda em quem os eleitores de Caiado e Eliton devem votar para o Senado. 35% dos eleitores de Ronaldo Caiado também votam em Jorge Cajuru para o Senado. 40% ou vão votar nulo e branco ou estão indecisos. 15% escolhem Marconi Perillo e 10% outros candidatos. Já em relação aos eleitores de Zé Eliton, 60% também votam em Marconi. 15% em Lucia Vânia, 15% em Cajuru e 10% em outros candidatos. Anulam ou estão indecisos. Quem está votando no Zé Eliton já está começando a fazer uma associação direta ao Marconi Perillo. Isso é uma coisa importante. Isso está muito claro. Isso está muito claro. Essa é a segunda rodada da pesquisa encomendada pela Record TV Goiás ao Instituto Real Time Big Data. Foram ouvidas 1.207 pessoas nos dias 21, 22 e 23 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A campanha eleitoral começa no próximo dia 15. Já o horário político no rádio e na TV começa no dia 31. Vai consolidar algumas posições, porque você vai começar a ver quais são as propostas que esses candidatos estão apresentando. Eu, aquela mesma previsão que eu tinha feito na nossa primeira pesquisa, eu faço de novo agora. Eu acho que a tendência é que se polarize entre situação e oposição. E é só ligar no dia 13. Obrigado.